Tirar um x1 no bebê com o Cush? Nada. Ficar no rola toda a bala. Hum. 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 Alguém me manda. Alguém me manda. Alguém me manda. O Discord do Cush, mano. Eu queria aplicar lá pra white list. Não vai tá tendo como? Não. Deixa eu ver. Manda pra mim. Deixa eu ver se alguém tem aqui. Oh, mano. Eu acho que não vai dar no tempo do Cush. É só liberar IP? Mas eu preciso do IP. Do... Cadê o que que é o maluco? O que que é o maluco falou o quê? Cadê o que que é o maluco? Cadê o que que é o maluco? Vai no x1 que eu telo com L. Por favor. Manda pra mim, Américo. Manda pra mim o IP. O que que o Américo falou? Papai foi banido. Ha ha ha. Tô falando que a gente tá diminuindo a fila, cara. Filho, que horas você vai? Mãe, eu saio de casa... Mãe, eu saio de casa hoje às... Às 11. Não, Américo. Tu mandou o IP do... Olha que filha da puta. O cara mandou conecte espaço kamikaze. GTARP.com.br. Vai se fuder, Américo. Tá me tirando? Tão fazendo cardado pros caras, mano. Oh, me manda o... Deve ser cancha de PVP. Não é Discord.g barra CushPVP? É isso, caralho. Continuar para o Discord. Why? Abriu meu Discord. Ah, mano. Não entrei. Discord.gg barra CushPVP. Join. Streamer. Exitos para... Exitos para... Obter a tag de streamer. Minimum 5 mil seguidores. Média 50 espectadores. Exclamação CushPVP ou Cush direcionado para o nosso Discord. Liberar ID. Efetue a primeira conexão do servidor através de... Hashtag conexão. Mentiu que isso aí não tem, tá? Não tem. Liberar ID. Anúncios. Loja. Cush. Nexus. Space. Training. Design. Ideal. Verificar conta. Ah. Verificar conta. Seleciona a opção correta. Ah, é pra mostrar que não é bot. Ah, filha da puta. Aqui, ó. Conexão. Conect CushPVP. Vamos ver. Peraí. Conect CushPVP.com. O que o Américo falou? Quem fez aquele serve e deixava de ser zap fui eu. Não tinha um privilégio. Três anos jogando naquela bosta. Agora eu falo tudo. Fala. Agora... Pode reiniciar. Quem logava solo naquela merda pra galera colar junto era eu. Quem logava solo naquela merda pra galera colar... Mentira que eu logava todo dia naquela porra, Américo. Agora não vem se fazer de bonzinho pra cima de mim, não, que eu logava solo, hein? Em vício ID. Nossa, 298 mil. O que é isso? Liberando seu ID, após isso eu aperto no botão liberar ID. Calma. Ah, tá. São várias línguas da mesma coisa. Envie seu ID. Tá aqui. Cadê? Ué, Américo. Parou de falar, Américo? Filho da puta. Liberei sua whitelist. Seja bem-vindo ao CushPVP. Tamo junto. Peraí. Logava antes de mim? Você não cumpre os requisitos pra CushPVP que eu não cumpro o meu. Cadê? Manda esse Discord do CushP pra mim. Discord.gg barra CushPVP. Vai lá, ô trouxa. Discord.gg barra CushPVP. Cadê? Vamos fazer um combinado, mano. Olha, eu já falei, bebê, eu já falei tantas vezes aí. Vamos fazer um combinado, bebê. Vou te dar uma... Ó. Sem chitar, filha da puta. Nossa. Sem chitar. Nossa, calma aí. Misericórdia. Cadê o Pedro Molenga? Meu Deus, quem que é meu pai? Quem que é o pai do Pedro? É esse? Sem meta também? Não vai precisar. Esse é o pai do Pedro? Não? Aqui. Misericórdia é esse. Nossa senhora. A cor da pele era 41, né? E agora, pra achar... Oxi! Eu vi alguém. Nossa, molecada. Qual que é a cor da pele do Pedro? Não tem, né? Vou botar essa aqui. Rotação. Mano, é o Ronaldinho Gaúcho! Meu Deus. Olho preto. Obviamente. Meu Deus, tem um olho preto com verde. Fenômeno! Nossa, mano. Nossa. Chama a nós, Pedregulho Molengão. Calma aí. É isso aqui. Largura bochechas. Tamanho bochechas. Misericórdia. Olha a harmonização facial. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, Pedro Moles. Que coisa horrível. Pedro Moles. Nossa, não vou nem mexer muito no senão, men. Vai ser só isso assim mesmo. Cabelo, vamos botar o do Pedro Moles. 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 Vou fazer o Pedro Moles mesmo. Pedro Moles, tropa. Meu amigo, o que aconteceu com o rosto do Pedro Moles? Não, sobrancelha também se foda. Cor da sobrancelha. Misericórdia. Não tem preto, né? Impressionante. Como é que não tem preto, velho? Não tem sobrancelha preta no GTA, cara. Eu fico maluco com um negócio desses. Barba. Meu Deus, Pedro Moles. Quem é você e o que você fez com o Pedro Moles? Meu Deus, que horror isso aqui. Nossa. Mano, isso é uma das coisas mais feias que eu já fiz na minha vida. Fácil. Caralho, eu tô... Que isso? Que isso? Meu amigo. Que porra é essa? Ah, como é que faz agora, hein? Pedro do Paraíba? Ah, mano. Pedro é families, brother. Ah. Ele tá com o boné da Grote. Ah, gostou do... Ah, mano. Ah, mano. Hashtag barra PV1 ou PV2 no T? Peraí. Paraíba. De novo, eu não sei o Twitter dele. Paraíba ARP, não é? Isso. Boa noite. Vai um x novada por um VIP aí. Fala... Rapidão. Na DM de alguém. Fala, ele não sei o que lá. Tudo bem? Quero te falar uma coisa que é meio chata. Mas vou te fazer uma proposta no final. Lembra o dia que alguém disse coisas sobre a Ana e o Peter, dizendo que eles só entram em cal para punir Angels? Então, eu quero acabar com essa desconfiança de vocês quanto a isso, porque eu sou muito justo quanto a essas coisas. E uma coisa que dá problema aqui é perder a confiança. E sobre perseguir, se a pessoa começa a fazer isso sendo um ADM, eu sou o primeiro a vetar e já chamar a atenção e não deixe prosseguir. Moça, que medo do que você vai falar. Moça, eu tenho medo do que você vai falar. Calma. É o bebê? É o bebê? Não dá pra bater. Tá, vamos lá. Mas eu preciso saber quem foi falar isso pra você. E dessa maneira que está acontecendo, eu preciso conversar com o ADM para saber o que está acontecendo, a visão dele entender isso melhor. Não dá mesmo, não. Ó, não dá mesmo. Já terou? É, pera. Então, não vou falar que foi você quem me falou nada. Quanto a isso, fica tranquilo. É só pra conseguir deixar o nosso ambiente melhor. Mas por causa dessa informação, eu vou te dar o VIP Prioridade. Eu preciso te achar. Eu vou te dar o VIP Prioridade vitalício. Ninguém vai saber sobre isso. Nenhum ADM, inclusive, isso fica entre nós. Só não vai tomar banho, porque aí eu não posso fazer milagre. Olha. Tá, vamos lá. Tô feio. Demais. Basicamente, o Rapidão ofereceu VIP vitalício se o cara xnovasse. Quem foi a pessoa que disse que ADM CPI do Kamikaze, Corey? Eu gosto você do jeitinho, Fusion, que você é. Chate, como é que eu troco de roupa? Eu tô muito feio, cara. Meu Deus do céu, eu tô igual ao Fusion. Ele de pé de pato. Como é que eu troco? Na loja? Vem cá, vamos lá. Mano, eu vou fazer uma proposta. Tá? Ó, pra dar uma chance aí de nunca mais falar do bebê. Vamos bater um PVP, que eu, sem dúvida alguma, vou ser amassado. Se ele ganhar, que ele vai. eu nunca mais falo que ele dava meta. Por mais que a gente saiba que ele dava. Vou deixar o menino em paz. Por mais que a gente saiba que ele dava meta. Tá? Tá? Peraí. Nossa! Falando a real, não tive problema com o Rapidão Mikulak diretamente. Porém, é evidente o abuso de poder. Quatro coisas que me desanimaram. Um, tiraram minha prio depois de três meses, eu jogando todos os dias, afinco, criando conteúdo pro YouTube, levando nome de server, pagando editor pra isso. Mikulak me alegou que na época não tinha uma moedinha boa de viewers. Minha live tava em baixa. Dois, o lance dos coletes que tentaram minimizar meu trampo como se não fosse nada. Escrevi e fiz quinze... Eu lembro, tu fez um documento. Quinze páginas em live pra apresentar a mecânica pro servidor. Três, comprei o interior da nova igreja pra doar pro server. Acredite, foi em Milão pra poder ter minha história e dar um pump na live que eu já tinha prometido pro chat de fazer e nunca rolava. Devolveram depois de um mês falando que o server não era compatível. Notificação por explodir as viaturas porque simplesmente o server inteiro na polícia não queria interagir com a igreja fazendo velórios e enterros sempre sem me notificar. Tipo, a DM parecia que depois que viram que eu era só hype inicial deixaram de se importar comigo e me ignorar lá. Imagino a galera que tem um público menor ainda nem streamer é que dificuldade não deve passar. Mano, isso aí é a parada mesmo. O servidor que defendia tanto o roleplay podia fazer um RP muito foda de enterro com Jesus. Meu Deus, não, não quero máscara. Mano, não, uma blusa, a blusa vai ser a 15 e a peita vai ser a primeira. Oxi. Ah, esse é colete. Mão, primeira também. Vamos fazer um personagem padrãozão. Nossa, tem peita de time? Nossa, padrãozão, caralho que eu vou botar umas peitas de time aqui. Tem da fúria? Mentira. Não, mas aí eu vou passar vergonha, molecada. Capeta da fúria. Vou passar vergonha com a peita da fúria. E assim, é só um milagre pra gente ganhar isso aqui, tá? Do jeito que eu sou mira quente. E tem pra achar. E pra achar, molecada. 215, nem fudendo. Não. 26. O que o Barcov mandou? É melhor do seu Discord se tu vai gostar? Vejo, peraí. Ah, aqui, ó. Cadê? Não é que não. Astralis. Passei? Não, gente. A peita da fúria, passei? Não, 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 Que passei, gente? E agora, molecada? Porra, queria ver a peita da fúria. Vamos de liquid. Vamos de liquid. Que calça, hein? Uma calça, um shortinho bem envergonhoso. Perfeito. O que é essa calça aqui? Misericórdia, que coisa horrorosa que eu tô fazendo, gente. Meu Deus, que calça é essa? Ah, é a calça de chinelo. Tem chinelo aqui? Tem chinelo? Deixa eu salvar o mano e falar com ele de novo, meu Deus do céu. Olha, olha o pai, olha a estileira. Olha a estileira. misericórdia, misericórdia. Misericórdia. Cadê meu chinelinho? Sacanagem, mano. Tem que criar o personagem minimamente decente. Não tem chinelo, né? O chinelo deveria ser no começo, pô. já não tá decente? Não, não tá mesmo. Olha, olha, isso aqui, misericórdia. Vai ser isso aqui, olha. Olha, nossa, o pai tá horroroso, meu Deus do céu. Que coisa, 44? Meu amigo, que coisa feia. Nossa! Pega! Ai! 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 Nossa, o pai tá lindo. Coloca o tênis bugado do Marcão, não deve ser bugado aqui. Pronto, gente, o peito tá pronto. Não, boné da Grote, não! Sou Feminis, porra! Parece a camiseta da Fúria, gente. Gente, é um cavalo. Não sou Feminis, não sou Feminis, não sou Feminis. Não sou Feminis, meu Deus do céu. Bonézinho na testa, pica. E esse boné, esse bonézinho não, óculos na testa. Botar um bonézinho pra trás, chave. Calma aí. Pronto. Pedir pra não cheitar. Bora. Na! Chat, mas tem que prender esse bicho comigo. como é que eu faço, cara? O que que eu faço, chat? Esse bicho no escuro. Parece o Jamilho. Não parece o Jamilho? Não parece o Jamilho? Olha o Jamilho! Eu sei. Vai se fuder. Mas tá ridículo. Tua mãe gostou. Foi mal. Espera, como é que é? Barra TPTO 104184. Barra TPTO TP... TPTO 104184. TPTO 104184. Não consigo. Não consigo. TPTO 104184. 104184. Nome não cadastrado. Não consigo. Ligada. No T, então. Barra TP... TO... 104184. Olha, mano. Velocidade do Caba. Como é que pegar a arma aqui? Olha. Porra, era só a peita da fúria. Alguém sabe... Não tem peita da fúria aqui? Será? Porra, era só a peita da fúria. Da barra prédio? Vai amassar, molecada? Não vou, acertado maluco. Barra Mundo 1337. Barra Mundo... Centro na dimensão 337. Aqui. E agora? Sai! Pera da puta. Caiu. Barra Armas. Vamos lá, chat. É agora, hein? Tem um debug, será? Barra debug. Ah, ele tirou meu chapéuzinho e meu óculos, cara. Tá, vamos ver o que ele vai falar. Espera que tá lagando, porque... Tô com muito FPS. Quê? Ele vai limitar. Limita. Ó o cheat. Ó o cheat. Ó o cheat. GTA laga com muito FPS. Em que sentido? Tipo assim... Boa live. Valeu, Ouka. Um beijo, meu querido. Da barradia. Não. Não é feito, não. Socorro! O que? O que ele falou? Mano, aqui se eu scrollo ele troca de arma? Troca. Pronto. Aí. Aí, botar o menos 30 que não vai ter rotação. Às vezes, com 120, indo pra 200, congela mais do que essa praga. Fica de cantinho. Já tô. 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 FPS. O que foi, cara? Vou escrever FF no chat. Vou escrever FF no chat. Depois disso tá valendo. Bora. Ah, mas e a galera aqui embaixo, será? Vambora, molecada. FF é placar? FF 0 a 0. Ai, filha da puta. 1. 1, X, 0. FF. Como é que é? FF 1, X, 0? Pra levantar. Ih. Vambora. Não, ruxa. Ruim? É isso? Ah, ele faz. Eu sou o Team BB. Mas aí não vale. Vou apanhar. Puta que pariu. FF 1 a 0. É isso. Agora tá valendo? Não, ruxa. Mas aí, pô, vai ficar... Mas se um ruxar... Vou ruxar sim, chat. Ih, filha da puta. Ai, filha da puta. Ai. Ai. Não torce pra ele não, chat. Torce pra mim. Eu nunca mais vou poder chamar ele de metagamer. Para. 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 Pera. FF 2 a 0. É isso. Começou. Para. Mamei rolando. Eu mamei rolando. Eu mamei rolando. Para. Torce pra mim. Filha da puta. Mamei rolando. Ai. Corre. Esse pé de pata é muito bom. Carro. Eita, ficou ligeiro o cabra. Como eu perdi a loja pro mount. É porque isso é muito ruim. Sacanagem. Ai, ai. Só no speedbush. Não. Não. Só no speedbush. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Filha da puta. 4 a 0, molecada. 4 a 0. Puta que pariu. Pois humilha eu mesmo? Acaba ruim. Não me chama de ruim, não. Eu tava torcendo pra você. FF 4 a 0. Que que é, cara? Não vai me atirar, não. Amei. Fala aí pra frente. Não quer pegar bala, né? Fudendo. Uai. Não pode. 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 Ah, filha da puta. Saiu na virtualização, tem que acertar tiro pra poder matar. Ó, 5 a 0. Perder de 10. Paga. Prenda. De 10 não, de 0. Vou no de dire... Ai. 6 a 0, molecada. 6 a 0, molecada. Calma que o de 0 não vai ser. A plateia. Cadê? FF 6 a 0. Vambora. FF 7 a 0, molecada. Eu vou fazer isso, então. Ué. 7 a 0, molecada. 7 a 0, molecada. 7 a 0, molecada. Aquilo lá da puta, desgraçado. Bora. Virou pega-pega agora. FF 7 a 0. Ele vai abrir... Mano, que filha... Acabou minha bola. Não! Quase me joguei no prédio. Quase me joguei no prédio. Ai. Yes. 7 a 1. Toma! Quase me joguei no prédio. Tá virando highlight. É foda, mano. Se é tchão, todo mundo sabe que... Mano, isso aqui é foda, ó. Nenhum... Acho que uma vez só que eu rolei... Foder. Olha, mira no chão. Ai, desgraçado. Molecado, 8 a 1. Bora. Mount esses dois... Braços full tatuagem. Eu não consigo andar. Ah, meu chaste tá aberto, porra. Bora. Começou. Pica os meus braços full tatuagem, tá? Olha ali. Rola pra frente. Why? Não torce pra ele não, cara. Torce pra mim. Vai, cara. Vai a 10, hein. É poucos... Poucos momentos pra gente... Poucos momentos restantes pra gente... Flame nele. Flame nele, chate. Acabando, acabou. Bora. Flame nele, flame nele. Aproveita o tempo. Tá atrás de mim, não tá? Pica da puta, eu ouvi. Vai! Mercada 9 a 3. O que eu fiz? 9 a 3, 9 a 3. Xinga, xinga, chate. Xinga. Depois vai ser oficialmente proibido. Deixa eu xingar um pouco também. Ruim! Ruim! Fudido! Ruim! Ruim! Proibido xingar. Proibido, chate. Proibido. Saideira. Na real não tá proibido, não. Calma. Saideira. Saideira pra xingar. Saideira pra xingar. Flame liberado. Pode gravar. Bora. Saideira, chate. Flame liberado. Agora é dano à vida. Agora é dano à vida. Agora é dano à vida. Ai! Ai, Pedro Mollis. Olha a carinha dele. Ai! Oh! Mano, vamos descobrir o que mais tem de interessante aqui, será? Tá bom. 11 a 3, molecada. 11 a 3. Agora está oficialmente proibido de chamar. Cadê minha prenda? Não foi de zero? Era de zero. TT. É. Não foi de zero. Não foi de zero. Não foi de zero. Tem um modo de carro. Dá pra treinar fuga. Já são quase 10 horas. Nossa, é verdade. Oh! Gostei do Cush, mano. Como é que levanta mesmo? Filha da puta! Rapaziada. E um pega geral que está aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Então. Ai. Uai. 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 Não consegui pegar. Meu maluco. Meu maluco. Meu maluco. Nossa, molecada. Acabou o mal repédio. Olha. Olha. Mal de maconheiro. Falou que eu estou de Cush. Misericórdia. Ah. Fiquei mamei. Falei pouquíssimo. Mano, eu só mamou. Eu só. Pega um fuzil decente. Sua senha está muito baixa. Pior que está mesmo. Peraí. Não, cara. Como é que eu... Eu não consigo, chat. Porque eu não tenho a bind de... Eu não consigo, chat. Tem que ser com isso aqui. Eu não tenho a bind de... De scrollar, tá ligado? Não. Ó. Não. Última vez que eu vou poder falar, hein. Bom de bala o cara pode ser. Agora. O que ele telava a gente... Era sacanagem. Não pode mais falar. Não pode mais falar. Sai. Sai. Se grudou. Não pode mais falar. Agora está proibido. E7 tela. Não, não, não. Não, não. 7 tela ele é. Não pode mais falar. Uai. Não consigo spawnar. Eu acho que isso aqui não foi... Não é um mapa feito pra muita gente, né. Não pega nem fudendo. Mano, mas... Ah, desgraça. Filha da puta. Me deixa spawnar. Ficou rolando? Sai. 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 Rola pra frente? Mano, eu nunca tenho... Ah, cara. Ai. Despe... Tá tristou... Pera. Pera. Pula lá pra baixo. Tem mais espaço. Mano, mas aí... É... Tem mesmo. Aqui, pronto. Pronto. Realmente aqui embaixo tem mais espaço. Como é que eu... Isso. Guten. Como? Foguete tem gun game? Filha da puta. Mano, sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou nem tentar ficar acertando muita bala. Meu objetivo vai ser acertar bala. Mas rolar bugado, tá ligado? Eu vou tentar... Eu vou tentar rolar bugado no meio da... Ah lá, não consegui. Tá vendo? Eu me fo... Eu foco... Eu foco tanto... Minha base tá no end. Tipo, no meio da troca, rolar bugado e levantar dando bala, tá ligado? Ô, filha da puta. Vem. Vai. Filha da puta. Olha, mira como é que vai. Acabou o mousepad. PV1 ou PVP2? PVP1 ou PVP2? Ah, a gente tá spawnando onde a gente morre. Por isso que esse cara tá spawnando sempre comigo. Ai! Ou então matar no ro... Filha da puta. Posso logar e te dar um pau? Fica mais do que a vontade. Mundo 1337. Tem que só se jogar do prédio. Ai, ai. Me desgruda. Me des... Pega. Uai, eu tô mamando pra esse cara que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sai. Me des... Me pega. Despega. Amentar a sense eu precisava, mas eu não quero me acostumar com sense alto. Me des... Sai. Ronaldo, fenômeno do caralho. Ah, cara. Me des... Olha quem não pega bala nem por um caralho. Uai. Sai, sai. Ah, cara. Fica. Mas você tá tremendo mira. Aumentar só vai piorar. Rola fofo. Não aguento mais. 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 Queira da puta, tocou. Tem que ir pro mundo aleatório, dar barra PVP. O que que é isso? Ah, mas eu não sei se chegou a estar mudando tanto assim, né? Pera aí. Ah, tem energético aqui também. Sense alta. Mano, vocês querem ver eu jogando com face alta? Vocês estão preparados pra ver que horror que é? Ó. Vou colocar 10 de sense. Meu Deus do céu. Não consigo dar tiro. Não consigo. Não consigo dar tiro. Não consigo. Olha, não dá. Não dá. Não dá. Não existe. Não existe jogar com sense alta. Não existe. Mano, eu não posso... Tá, aqui que cagou, tá? Ali cagou. Não adianta também falar e acertar a bala, né? Põe zero. Ó, zero tá zero. É assim que eu jogava na época do Kamikaze. Eu jogava com isso aqui. Mas não dá. Tipo, você vai trocar na sincera com o cara. Sim, velho. Não dá. Não tem como. A mira não... Ó. Ali. Tá vendo? Eu não consigo. Olha isso. É questão de costume. Mas... Será que é? M-Acceleration 0? Acho que já tá, não? Deveria tá, pelo menos. Não, é costume. Mas tipo assim, pô. Minha sense no GTA também... No... No... Oi. Oi. Opa. Minha sense no... Oi, caralho. Minha sense no CS também é baixa. Eu não queria ter que re-acostumar com uma sense. Não queria ter que re-acostumar com uma sense, tá ligado? Olha lá. Agora vamos ver. Pera aí. Botar a menos 20. O que o Couto falou? Que não tem nada a ver com GTA. Vem x1. Onde você tá, Couto? Vamos bater um x1. Olha. Ah, e aqui o cara morre bonitinho. Ele morre caindo normal. 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 Ai. Vamos 2x2. Eu e tu contra dois. Pouto, como é que nós faz pra... Como é que nós faz pra... Pra entrar. Tem que começar a focar em matar no Rollo também. Ai, filha da puta. Se eu ganhar um real a cada morte sua, eu tava... Ah, é ou uma fé? Então toma pra você aqui, ó. Toma. 1, 2, 3, 4... Oi? Como? Como é que a gente faz? O Couto. Dá um barra... Como é que era mesmo? Barra... PVP. Não. Barra... Prédio. Barra... Mundo. Vou te mandar qual é o mundo. Pronto. Ô, Couto. Couto. Vou te mandar. Mandei. E como é que me acharam? Vazou. Sou meio burro, Couto. Não dá pra esperar muito do Couto também com a inteligência desbalanceada. Pronto. Agora não vaza, né? Pronto. A gente ia colocar menos 10 e... Ah, esse aqui é esse. Esse pedido. Ah, esse aqui não pode. Qual é o teu ID? Não sei. É 2... Barra armas. Ah, pra ficar com a Tati, né? Cadê, Couto? Tô te aguardando. F11? Não fala? Sou lindo. Vai. Pra lá. Pra lá. No FF começa. Onde é FF? O que é FF? FF00. FF00. Olha, como é que eu não acerto essa bala. Ai. 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 Vamos no Discord? É verdade. Deixa eu ligar pra ele. Vamos ver. FF00. 1x0. Bora. Não quis, né? Não pegou nem por um caralho. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tô camisa da Liquid porque eu não achei a da FURIA. Bora, Couto. Porra, meu pé tirava tudo nesse servidor. O bagulho é foguete. Uai. Ai, 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 ai. Agora eu sou team mount? De cross no mar. Não, de cross no mar. Uai. Cossiado. Ai, ai. Parou. Uai. Nossa, quanto bom. Uai. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Vamos para o esquerdo aqui. Não rolou. Não rolou. Não rolou. A gente estava esperando ele rolar. Filha da puta. Para de dar M1. Bora. Você está atirando assim? Alô. Salve, Couto, caralho. Vamos. 32C. Bora. Eu travo tudo aqui, velho, no FPS. Ah, filha da puta. 4x2. Bora. É... Está ficando para a cabeça. Tem que parar com isso. Tem que aprender a manter ela durinha. Só ir para os lados. Bora, Couto. Ah, filha da puta, Couto. 5x2. Não vou nem mais anotar. Vai, vai. Vai. Ah, filha da puta. Para. Para, Couto. Para. Ou pior que você está um clonco, ele. Vai. 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 Aqui, ó. Bem de cuzão. Nossa, aí é de cuzão mesmo. Está de fone, né? O que está acontecendo? Eu da puta. Vai. Está de fone, né? Misericórdia! Acabou mal de pênis! Nossa, socorro! Não rola! Nossa, que coisa feia! Que coisa feia! Girei tudo também. Bora, 6x2. 6x2? Acho que é um negocinho. 5x2 faz meia hora. Ai! Ai, ai, ai! Ai! Calma. Vai, bora. Ai! Nossa, vicentou. Ai, culto. Ai, culto. Que artista, Mount. Só desenhando. Bora. Esse é foda, esse é foda. Caralho, não aguento mais. Eu só mamo pra qualquer um, qualquer um. Qualquer um, qualquer um. Eu acho que não tem um logado nesse servidor. Tô louco. Não aguento mais. Não aguento mais, só tomar um tapa agora. Mano, eu achei que eu ia tomar uma surra, cara. Que jeito? Que jeito? Meu FPS tava horrível. Agora, melhor eu... Opa. Nossa! 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 Não aguento mais, eu não aguento mais. Nossa! Não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, vai. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aqui é simples, aqui é simples. Oh, meu cuzão. Vai ver já pra onde eu vou. Pra praia. Nossa, é verdade, ô. Vamos mais 10 kills, Couto. Vai. Tá, bora. Penei, faz praia. Fogo rolas. Erra tudo. Nossa, eu vou te levar no rolas ainda. Eu vou te levar no rolas ainda. Mano, o negócio é todo dia logar isso aqui e jogar uma horinha por dia. Bora. Eu gosto do foguete, cara. É gostosinho pra mim. Tá, filha da puta. Mano, o foguete mudou todo o servidor, né? É, tá muito bom lá, mano. Vai. Bem bom. Filha da puta, não aguento mais. Salve, Lula. Zari. Desgraça. Vai. É muito galego. Não rolando... Exatamente. Não rolando... Não rolando... Sempre rola depois. Aí, o que que eu fiz? Ah, abri e rolei. Não rolando... Nossa, que leu que você ia aqui também. Ah, desgraça. Feio isso aqui, ô, Couto. Feio, feio. Barra armas, barra armas pra pegar arma no servidor. Vai. Duas kills. Bora. Ai, você resetou. Ha! Desgraça. Não aguento mais. Eu aguento mais. Três kills. Só senta qual? É, DPI sense. Eu nem arrumei minha sense. Parece que toda vez que eu tenho controlado, eu tenho que arrumar minha sense. Vai. Mas eu uso menos cinco. Menos cinco. Qual DPI do maluco? Mil e duzentos. É gostosinho. Quatro kills. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu me aposento. Me aposento. Bora. De rush. Bora. Cinco kills. Filha da puta desgraçado, Couto. Desgraçado. E depois reclama que deu um flame em você, filha da puta. Vai. Depois que é triste que tá o flame. É. Amassa os outros. Não pode nem mais falar que amassou, né? Olha. Não pode, DPI. Vai. 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 Tá valendo. Sete. Kills. Vai. Tá valendo. Vai. Tá valendo. Oito kills. Ha! Eu não aguento mais. 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 Nossa! Ai, eu te pegava nesse rolas. Cara, então. Eu não sei se eu tanquei. Você acertou? Porque... Vai. Clipa, chat. Clipa. Clipa, chat. Pra gente ver. Tomei dano. Tomei dano. Tomou? Tomei dano, mas não sei se... Não, mas eu acho que não foi na cabeça, não. É. Alguém clipa. Alguém clipa. Alguém clipa. Nossa, estão reclamando muito do meu flick. Como assim? Não me atira, tá? Deixa eu fazer uma parada. Não me atira. Não me atira. Ah, não vou. Não vou. Não vou. Ah, mas foi mal. Vai. Ah, eu tenho uma parada que eu dou uns tiros assim, ó. Ai, foi mal. Vai spawnando. Vai spawnando. Vai. Vai na paz. É uma parada que eu dou uns tiros assim, né, ó. Fica correndo só. Fica correndo só. Tá. Mano, é uma parada que eu não percebo. Tipo assim, ó. Ligou até a lanterna da... Tipo, eu dou uns tirinhos pra cima, tá ligado? Eu dou um tiro, tiramira. 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 Eu não dou... Tipo assim. Ah, saquei. Eu podia fazer isso aqui, né, ó. Ok, eu não tô acertando. Mas, tipo... Isso aqui que cês querem, né? Ah, o que eu faço é isso aqui, né, ó. Nossa, entendi. 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 Nossa, Couto. Sério? O que você tava fazendo? Mano, eu tava tipo assim... Mas isso é... Isso... Na hora que eu for pro pega mesmo, eu vou fazer de novo, tá ligado? Eu tenho certeza. Vai. Ai! Porra! Caralho, eu lixo. Mano, eu... É como se eu imitasse o recordar. Eu dou um tiro e tiro a mira de cima um pouco, tá ligado? Aham. Parece que eu gosto de mexer o mouse, mano. Parece que eu gosto de ficar mexendo o mouse. Eu tenho essa mania no CS. De ficar mexendo o mouse? Ah, é. Então, eu acho que é mania de CS isso aqui também. Aí, agora. Eu tirei a mira de cima da sua cabeça e joguei pra direita. QNS sofre do mesmo problema? É foda, mano. Abaixa a sense? Tá menos 30! Com 300 de DPI, como é que eu vou abaixar a sense? Caraca. Ah, mano. Mano, tá menos 50 a minha sense. Socorro, não consigo. Não consigo, não consigo botar a mira em você. Nossa! 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 Gente, minha mesa inteira é isso aqui, ó. Tomei ele. Ai, esse pixel aí. Ai. Não, vou deixar menos 20 mesmo e vou... Acho que eu vou continuar com essa. Qual é que é? Manda o link do vol... Os caras zoam demais. Mano, foi o bebê, mano. Não foi nem os caras. Não foi nem os caras, cara. Não foi nem os caras. Ah, cara. Bom, já treina braço. Oh, meu ombro aqui, porra. Sabe o que faz você flincar? É a sense baixa, porque você não consegue ter uma mira contínua e você fica remando. E vai pulando a mira, será? Acho que nem isso, não. Olha o meu personagem aqui, bonitinho. O que é isso aí? Ficou bonito? Não dá pra tirar a máscara, né? Acho que não. Parece que não... Ai, arma tem um delayzinho. Meu Deus, o que que tu fez? Joga em primeira pessoa. É, isso que eu pensei mesmo. E com o... Joga em primeira pessoa com o... Mira mesmo. Ligado? Aham, mira de perto, né? Ah, aqui tem um... Isso. Meu Deus, dei um Rollins aqui. Quase desmaiei. Nossa senhora! Nossa, você me matou Rollins. Eu fui rolar pra ver como era, cara. Olha o bugado em primeira pessoa. Nossa! Deu certo, tá? Mas é horrível. Peraí. Não vou fazer isso. Vai, vai. Que coisa horrorosa. Nossa! Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Nossa! Como é que é certo, cara? Mano, eu juro que eu parei. Olhei pro monitor, a mira tava em cima e eu atirei. Olha o rolo azulgado, olha o rolo azulgado. Meu Deus, não faz isso não, cara. Nossa, não dá. Tem recoil na arma, daí a mira ela mexe. Olha! Olha, eu não acerto. Ah, não, não. Pra mim isso aqui, pra mim é impossível. Nossa, eu que tenho, eu que tenho que eu vou jogar mais joguinho que eu vou derrubar. O Américo defende isso aqui. O Américo defende isso, cara! É isso que eu fico louco, tá? O Américo defende isso. É. Não, PVP em primeira pessoa era incrível. Nossa, o Kamikaze 1.0. Era isso aí mesmo, cara. É incrível, mano. Valeu, Malti. Ô, Couto, bom demais. Eu vou... Passei mal de beber água. Vou jogar uns joguinhos aqui que eu vou logo pro carro. Beijo pra você. Beijo. É um junto, Kirito. Tchau, tchau. É mais. Adoro, Couto. Peraí, deixa eu só mutar o servidor do Kush. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.